Esse é o DJ Bigodinho de Margarida Ela já vem sentando pra mim, vem rebolando, gritando meu nome Enquanto parede de mulher pra homem, grita bem alto o meu sobrenome E no meu quarto ela joga chota, fica de quarto e pede que bota Tô tampa na bunda que eu sei que ela gosta Então vem jogando pra mim, vem rebolando, vai na vinha Chama os amiguinha pros meus irmãos, amo música, eu tô cheio de tesão Então vem jogando pra mim, vem rebolando, vai na vinha Chama os amiguinha pros meus irmãos, amo música, eu tô cheio de tesão E nós transando na onda da erva, deixa pra dona jogando a vera Esse teu rebolado que calma em verdade, tá foda mesmo hein Ativou o modo botão da erva, deixa pra dona jogando a vera Cara de patricinha, imagina essa tona pra mim, vem rebolando, gritando meu nome Enquanto parede de mulher pra homem, grita bem alto o meu sobrenome E no meu quarto ela joga chota, fica de quarto e pede que bota Tô tampa na bunda que eu sei que ela gosta Então vem jogando pra mim, vem rebolando, vai na vinha Chama os amiguinha pros meus irmãos, amo música, eu tô cheio de tesão Então vem jogando pra mim, vem rebolando, vai na vinha Chama os amiguinha pros meus irmãos, amo música, eu tô cheio de tesão E nós transando na onda da erva, deixa pra dona jogando a vera Esse teu rebolado que calma em verdade, tá foda mesmo Cara de patricinha, imagina essa pé Ah, 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 ah Deixa pra dona jogando a vera Ah, 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 ah Cara de patricinha, imagina essa pé Ah, 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 ah